Rapaz, sou Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, voltando no canal da Orateológica para mais algumas dicas de leitura, para mais um vídeo da série Editoras. E hoje nós estamos com uma editora aqui que muitos não falam, mas é uma editora também muito importante, apesar de ela ter um viés mais reformado, ok? E antes de começar, irmãos, dá aquela força para o canal, aquele like para a gente continuar alavancando o nosso trabalho, nosso projeto, venha fazer parte desse trabalho, dessa família, ok? Aciona o sininho das notificações, veja que se a opção todas está ativada, meu primeiro sininho, até porque o YouTube às vezes deixa de estar anunciando os novos vídeos que estão chegando. E continua dando aquela força para o canal, acompanha a gente que tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos começar? Tá, hoje a editora que nós vamos falar aqui é a editora Os Puritanos, nós sabemos muito bem que ela tem aquela parceria, a editora Clire, ou, vamos falar Clire, né, Centro de Literatura Reformada, faz muita divulgação do trabalho dos puritanos, então tem muitas boas obras aqui, livros curtos, básicos, mas com uma boa leitura aqui, para você entender várias áreas, né, liturgia de culto, doutrina e tudo mais. Para a gente começar, o primeiro livro aqui, o que é um culto reformado? É esse aqui do Daniel Hyde. Esse livro aqui é um livrinho fininho, de rápida leitura, ó, 89 páginas, né, você acaba lendo esse livro aqui, ele vai falar praticamente sobre a liturgia de culto, como funciona o culto reformado, né, ele vai falar aqui, ó. O culto reformado é bíblico, né, a parte 1, congregação da palavra, o culto pela palavra, o suficiente das escrituras, o 2, o culto reformado é pactual, vai falar sobre o culto pactual, formas versus substâncias, o culto reformado é evangélico, depois vai o 4, o culto reformado é histórico, catolicidade, exemplos de culto da igreja antiga, 5, o culto reformado é alegre, 6, o culto reformado é litúrgico, 7, o culto reformado é reverente. Então, tem esses capítulos e tem uns subtópicos. Uma excelente leitura para você entender como é a liturgia de culto reformado, para quem não conhece. Esse aqui é do John Pyne, No Esplendor da Santidade. Obras assim que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar, mas são livros básicos, livros curtos, entendeu? E de fácil acesso, fácil leitura, esse livro aqui tem, deixa eu ver se já na bibliografia, você tem que, sem páginas, ok? Sem páginas, ele vai falar aqui sobre a questão da santidade, voltar à santidade, a leitura, a palavra, a liturgia também, a devoção, a adoração no culto, olha aqui, sumário, prefácio, por que uma liturgia? Também está falando sobre o culto diretamente. E ele vai expandir, não só o culto público da igreja, mas vai falar sobre o culto, seu culto diário, sua devoção diante de Deus. A preparação para o culto público, no caso, a consequência e a sequência, a sua vida pública, transferida para a igreja e da igreja para a sua vida pública. As pessoas têm que ver não só que você é dentro das quatro paredes do templo no dia de culto, mas como também fora dela, como você também é um cristão que reflete o caráter de Deus. Você tem aqui a preparação para o culto público, a chamada para a adoração, o cântico, os salmos e os hinos, a leitura pública da escritura, a confissão de pecados, a certeza do perdão, a confissão de fé, a oração pastoral, os dízimos e ofertas, a pregação da palavra, os sacramentos, só nome de ordenanças, ceia, batismo e a bênção. Aí vem aqui os apêndices, o dia do Senhor, a suficiência da escritura, o dia do Senhor sobre a preparação de um dia de culto, a preparação de um dia de ceia do Senhor, que você tem que estar, como temos que estar um dia separado para Deus, não só o dia que nós vamos direto para o culto, mas um dia inteiro específico, se guardando, adorando e se prontificando espiritualmente para estar em um culto público diante de Deus. Outro que vai falar sobre a adoração, mas de uma forma mais expansiva, esse aqui do autor puritano, Jeremiah Burroughs, Adoração Evangélica. Esse livro aqui foi até aparecer na parte das novidades, alguns vídeos atrás eu tinha anunciado ele, não fiz resenha dele direto, mas é um livro espetacular, essencial e é um pouquinho mais extenso, os puritanos gostavam muito de escrever. Está aqui, uma fotinha dele aqui para quem não conhece, esse aqui é o Jeremiah. o Jeremiah. Ok? Vamos lá. Quantas páginas tem esse livro? Eu tenho aqui 376 páginas. Ele começa aqui. Deus será santificado naqueles que se chegam a ele, a importância da preparação para adorar, duas questões de consciência, santificando o nome de Deus, a execução dos deveres santos, precisando ajudar a prática dos nossos deveres a Deus que adoramos, santificar o nome de Deus ouvindo a palavra, ele vai explicar até como você deve ouvir a palavra, a questão da reverência, hoje temos muita dificuldade nisso, muitos, a questão do culto aqui quando ele vai falar, trazendo para os dias de hoje, nós temos muita hora da palavra de Deus, tudo as pessoas, muitos prestam atenção no culto, mas vamos chegar na hora da palavra para que as pessoas se distanciam, não é só às vezes para a pessoa, às vezes até a dificuldade da pessoa que está realmente trazendo a mensagem, isso é muito interessante. mas por que devemos, por que Deus quer que seu nome seja adorado, santificado, santificando o nome de Deus ao receber o sacramento, no caso ceia, batismo, o que é exigido quando se recebe o sacramento e tudo mais, então ele vai dar aqui um apanhado geral de como se adorar, não é só no culto público, mas na sua vida diária, estendendo mais um pouco aquelas obras ali. Esse aqui já é um trabalho mais diferente e muito interessante, muito interessante porque fala a toda, toda a membresia, todo, no caso, indivíduo que faz parte do corpo de Cristo. A família na igreja, ok? Esse aqui é de um autor que todo mundo conhece, principalmente na ala reformada, que é o Joel Bick, que também é um livro fininho, quantas páginas ele tem aqui, 61 páginas, bem curtinho, ele vai falar justamente o significado da família na igreja, porque a igreja é composta de famílias e a importância disso, não só a família na igreja, mas como também fora dela. Então, o capítulo 1º vai falar sobre ouvindo os sermões, a importância da pregação, preparando para a palavra pregada, recebendo a palavra pregada, está dividido em duas partes, o capítulo 2, participando das reuniões de oração, a necessidade das reuniões de oração, a sanção bíblica para a reunião de oração, a história das reuniões de oração, os propósitos das reuniões, implementando as reuniões, regras sugeridas e modelos práticos, a importância da reunião de oração. Ele vai falar que vai tratar, até uma parte importante que os puritanos faziam isso, quando o certo seria a prática de todo cristão, a pessoa ouvir a mensagem, absorver a mensagem e debater ela, compartilhar com a família em casa, debater cada ponto da pregação, isso faz também com que a nossa vida diária absorva cada vez mais a pregação da palavra, aquilo que foi pregado e a gente compartilhar com a família para não esquecer, porque então a pregação é sempre um alimento semanal, a pregação da palavra e a família compartilhando isso uns com os outros, interessante. E esse último aqui, do outro puritano, Joe Owen, o Espírito Santo, é que ele vai tratar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo em todas as áreas, não só no culto, só na vida diária, oração, dons espirituais, ministérios e tudo mais. Aqui, a obra do Espírito Santo, a fração de conversão e tudo, ele vai dar só uma pincelada, aí ele vai, capítulo 2, Espírito de Deus, como o Espírito Santo faz a sua obra, as obras preparatórias e especiais do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo na nova criação, na natureza humana de Cristo, a obra do Espírito Santo no corpo místico da igreja e tudo mais, aí vai, a obra do Espírito Santo, a obra da regeneração do Espírito Santo, como a mente corrompida e depravada pelo pecado, morte natural e morte espiritual, ele vai descrevendo aqui, se quiser pausar aqui para dar uma olhadinha, depois eu vou falar o número de páginas aqui, que eu até não falei, o sumário que discorre, santificação, apenas os crentes que são santificados, a obra da santificação, a obra da expiação dos pecados, a obra do Espírito na renovação da vida espiritual, santificação, lidando com o pecado, a natureza da santificação, eleição, motivo para a santificação, ordenados para a santidade, aqui, se dá para pausar, você pode ficar à vontade aqui para dar uma olhadinha, ok? Então ele vai tratar aqui do Espírito Santo em várias áreas da área prática da vida cristã, e quantas páginas tem aqui? 194, vamos, leitura rápida, mas excelente excelente obra para complemento aqui da Pneumatologia para a Doutrina do Espírito, para quem conhece pouco ou ainda quer conhecer, ok? Isso aqui foi a editora Os Puritanos, né? E nós estamos já preparando aqui alguns outros vídeos, vamos ter aí, Vida Nova, a editora Paulo, da Academia Cristã, fica preparado aí que está vindo muitas coisas boas por aí, tá ok? Obrigado por ter ficado com a gente até agora, Matos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.